queridos e amados irmãos em cristo jesus eu quero vos cumprimentar com a graça do nosso senhor salvador jesus cristo aquele que veio à terra para nos purificar e para nos salvar de todos os nossos pecados eu quero louvar a deus pela sua vida neste exato momento e permita que eu faça uma oração ao nosso deus em favor da sua vida e claro não esquecendo deixe o seu pedido de oração nos comentários que eu tenho plena certeza que você vai contar o testemunho que o senhor que o meu deus fez na sua vida eu não tenho nada para te oferecer mas o meu deus tem eu não tenho nada para te dar mas o meu senhor jesus tem então neste exato momento eu quero direcionar uma oração em favor da sua vida eu não sei o que se passa eu não sei o que que assola sua vida mas o meu senhor já conhece meu deus já sabe de todas as coisas e nós estamos aqui para levantar um clamor ao nosso deus sabemos que o nosso deus é vivo nosso deus é eficaz o nosso deus transforma e fica batiza com o espírito santo e salva então neste exato momento pega o seu copo com água vamos orar ao senhor pega peça de roupa vamos orar ao senhor tudo através da fé da oração fecha os seus olhos que neste exato momento está aí estarei eu orando por sua vida amém então ore juntamente comigo soberano eterno deus maravilhoso e eterno pai neste exato momento senhor de oração em que nós nos colocamos na tua santa presença eu quero orar meu pai por esta vida eu quero orar senhor por este bem familiar senhor meu deus e meu pai eu acredito no poder da oração eu acredito que a oração liberta eu acredito senhor que a oração salva purifica e perdoa senhor claro através meu pai do senhor espírito santo da verdade espírito consolador aonde houver agora uma pessoa necessitada uma pessoa que almeja sentir a tua presença uma pessoa que não consegue mais sorrir uma pessoa que na qual não vê mais solução eu quero pedir agora neste exato momento ó espírito de deus entre dentro desta casa entre dentro desta vida e o que estiver assolando o que estiver destruindo o que estiver entristecendo esta pessoa que começa a bater em retirada agora porque há poder no nome de jesus eu não sei ao qual momento esta pessoa vai estar recebendo esta oração eu não sei o momento em que essa pessoa vai estar ouvindo este clamor mas eu tenho certeza meu deus que o senhor está entrando que o senhor está renovando que o senhor está purificando ó senhor jesus criador dos céus e da terra venha neste momento venha neste momento tocar com revestimento restaurando meu deus purificando o senhor eu acredito que esta pessoa ela vai contar o milagre ela vai contar o que o senhor vai fazer o que o senhor vai realizar o que o senhor vai operar através da vida dela porque a tua palavra ela é viva a tua palavra é eficaz ó espírito santo venha direcionar é o que eu te peço neste exato momento no nome de jesus e desde já eu te agradeço amém querido querida amada irmã para nossa meditação eu quero deixar o salmo de número 13 que é o salmo da oração de fé vamos estar lendo ao senhor salmos de número 13 a palavra do senhor vai nos dizer até quando te esquecerás de mim senhor para sempre até quando esconderás de mim o teu rosto até quando consultarei com a minha alma tendo tristeza tendo tristeza no meu coração a cada dia até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo atende-me ouve-me ó senhor meu deus ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte para que o meu inimigo não diga prevalecer contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar mas eu confio na tua benignidade na tua salvação se alegrara meu coração cantarei ao senhor por quanto me tem feito muito bem queridos eu não sei o que você se passa na sua vida não sei o que se passa dentro da sua casa muito menos dentro do seu coração os pensamentos ao falar eu não sei o que se passa de forma alguma só que independente daquilo que você passe eu quero te dizer que o senhor está te olhando o senhor está te vendo por mais que você fale diácono eu já orei ao senhor há tanto tempo e até agora eu não ouvi a voz do senhor queridos aonde a gente acabou de ler no salmo 13 Davi está direcionando um clamor ao senhor e no versículo 5 ele vai dizer mas eu confio na tua benignidade ou seja independente de um senhor por mais que o senhor não esteja ouvindo por mais que o senhor não esteja falando com Davi Davi está dizendo senhor eu confio em ti eu tenho a certeza que o senhor é fiel então vou continuar orando eu vou continuar louvando eu vou continuar cantando porque isso faz bem isso me faz bem queridos então eu não sei o que se passa mas independente continue clamando e bendizendo ao nome do senhor que no momento certo tenha a certeza que o meu Deus ele vai agir o meu Deus ele vai operar o meu Deus ele vai realizar o milagre apenas creia apenas tenha fé que através disto tudo por mais que você não esteja ouvindo e você prevalece cantando e bendizendo o nome do senhor eu tenho a certeza que no momento certo o senhor vai se levantar e vai agir em seu favor então medite neste salmo de número 13 que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você de uma forma muito grande muito linda muito especial glórias ao senhor queridos e não se esqueçam de deixar o pedido de oração de vocês nos comentários amém eu tenho certeza que eu vou ouvir testemunhos escute isso aqui eu tenho certeza que eu vou ouvir testemunhos de pessoas homens mulheres de Deus eu vou ouvir testemunhos do que o senhor fez do que o senhor vai fazer glória a Deus aleluia então queridos que o senhor abençoe as vossas vidas tá fica na paz do senhor e até o próximo vídeo glória a Deus que eu tenho certeza que vai ser muita bênção para as nossas vidas que vai ser